MESSAGEM DO DIA CERVO FM MESSAGEM DO DIA Você já parou por um momento para pensar o que você diria a Deus caso você tivesse com Ele cinco minutos de conversa? Você já pensou o que você diria a Deus, ao Pai, ao Criador? Se você se encontrasse hoje cara a cara frente a frente com Deus, você teria mais a agradecer ou mais a reclamar? Muito bom dia, convido você hoje para a nossa mensagem do dia. A nossa mensagem do dia que se passa em uma conversa. Uma conversa muito interessante que aconteceu entre Deus e um homem. A conversa começou quando o homem se encheu de coragem e resolveu interpelar o Criador. Disse o homem, Deus, posso te fazer uma pergunta? Deus respondeu, é claro meu filho. O homem continuou, promete que não vai ficar bravo comigo? Deus com um leve sorriso disse, prometo. O homem então continuou, Deus, por que você fez tanta coisa me acontecer hoje? Como assim? Perguntou Deus. O homem continuou, bem hoje, bem hoje que eu acordei atrasado. Ah, Deus, foi aquele dia hoje, viu? Logo de manhã, meu carro demorou uma eternidade para ligar. Na hora do almoço, eu pedi um lanche, veio errado o lanche e eu tive que esperar por outro mais um tempão. Deus continuava ouvindo o homem e o homem continuou. No caminho de volta para casa hoje, Deus, logo na hora que eu ia atender uma ligação, o meu celular simplesmente morreu. Acabou a bateria, não entendi nada. Não bastava tudo isso me acontecer, Deus? Quando eu cheguei em casa, ah, Deus, eu só queria pôr meus pés de molho na minha bacia de massagem e relaxar. Mas isso não aconteceu. Aliás, nada deu certo hoje para mim. Por quê? Por que você fez isso, Deus? Deus, então, retomou a conversa para si. Ok, meu filho, eu vou falar. Sabe, filho, hoje de manhã, o anjo da morte estava rodeando a sua cama, mas eu enviei um dos meus anjos para lutar com ele a favor da sua vida. Eu apenas deixei você dormir um pouco mais enquanto tudo isso acontecia. O homem se espantou e Deus continuou. Eu não deixei o seu carro ligar rapidamente esta manhã porque havia um motorista bêbado na rota que você trapega diariamente para o trabalho e ele iria bater no seu carro. A batida seria fatal. O homem já estava sem reação, ouvindo as justificativas de Deus, que continuou. Ah, meu filho, na hora do almoço, a primeira pessoa que fez o seu sanduíche estava doente e eu não queria que você se contaminasse com nenhuma virose. Ainda mais sabendo que você, meu filho, não está podendo se dar ao luxo de faltar ao trabalho. O homem já olhava envergonhado a si mesmo. Ah, meu filho, o seu celular morreu porque a pessoa que te ligou ia dizer coisas falsas sobre você a respeito do que você ia contar a ela naquela ligação. Então, eu nem deixei que você atendesse. O homem, de cabeça baixa, dizia que agora podia entender o Senhor. E Deus continuou aquela conversa para um ponto final. Ah, e sua bacia de massagem, meu filho, está com um problema que, se ligasse, iria causar um curto-circuito na energia da sua casa logo hoje à noite. E eu pensei que você não gostaria de ficar no escuro junto com a sua família. De olhos baixos, percebendo o quanto estava sendo injusto e parecendo uma criança, o homem pediu desculpas a Deus. Deus disse, filho, não precisa se desculpar. Não se desculpe, filho. Apenas aprenda a confiar em mim em todas as situações boas e ruins da sua vida. E não duvide, viu, filho. Meus planos são sempre melhores do que os seus. Como pai, filho, aprendi a dar a vocês, meus filhos, não o que vocês pedem, mas sim o que vocês realmente precisam. É uma pena que vocês, filhos, nem sempre entendam isso ou demorem quase uma vida inteira para compreender. Agora, com os olhos arregalados, o homem que iniciou a sua conversa com Deus E Deus prometia que não iria mais se esquecer daquela lição, daquela conversa. E com alegria no coração, ainda agradeceu a Deus por tudo que ele havia feito por ele naquele dia que ele considerava, antes da conversa, ter sido um dia difícil. E Deus disse, não precisa agradecer, não precisa agradecer, meu filho. Este foi apenas mais um dia que eu te provei que sou o seu Deus que ama e cuida de ti. Porque nós pais, nós pais, nós pais sentimos sono quando estamos fazendo nossas obrigações, mas conseguimos nos manter acordados apenas para cuidar de nossos filhos. E você, numa conversa, frente a frente com Deus, o que você teria a dizer ao seu pai? O que você teria a dizer ao Criador? Nós, na mensagem do dia, desejamos a você e toda a sua família um dia positivo, cheio de conquistas e realizações. Se elas não vierem ainda no dia de hoje, acalme seu coração e deixe que tudo aconteça no tempo certo. O tempo de Deus. E lembre-se, em algum lugar existe alguém dono do maior amor do mundo olhando por ti. Este alguém, como na história de hoje, da nossa mensagem do dia, você pode chamar de pai. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Obrigado.